Para obter mais informações, não se esqueça de curtir e subscrever no canal social media Gementive e clique também no botão de notificação. Olá telespectadores, bem-vindos novamente ao programa Cepalpena ZMN. Como já sabemos, este programa tem como objetivo apresentar as últimas informações sugeridas na comunidade e dos países de língua portuguesa. Iniciamos com a primeira informação. A Organização Internacional das Migrações entregou ao Timor-Leste três estações de trabalho para verificação internacional de documentos. A entrega das unidades permite igualmente ao Timor-Leste integrar-se numa rede regional que envolve quase 20 países. É coordenada pelo Centro de Apoio à Verificação de Documentos. As unidades de trabalho vão facilitar a verificação de documentos de viagem e de vortador. As unidades vão ser instaladas no aeroporto de Dili, no posto e fronteiriço de Batugadê e no Desacato, no enclave de Ocusi. O primeiro-ministro de Portugal afirmou que o governo quer prosseguir as negociações do orçamento à esquerda. Costa pediu espírito de compromisso e defendeu que nada justifica, por fim, a resolução política. Nos últimos meses, como é público, o governo manteve um diálogo negocial com as senhoras deputadas não inscritas, Cristina Rodrigues e Joacínio Catar Moreira, com o Partido Ecologista Os Verdes, com o Partido de Pessoas, Animais e Natureza, com o Partido Comunista Português e com o Bloco de Esquerda. Estas negociações tiveram já expressão na versão original da proposta de lei do Orçamento de Estado e em diversos compromissos, já publicamente assumidos, quanto a alterações a introduzir na fase da especialidade. Várias das medidas que aqui apresentei, como o aumento extraordinário das pensões, o aumento do mínimo de existência ou o reforço das verbas para transporte público em todo o país, são exemplos desse diálogo frutuoso. Mas posso referir outros exemplos, como a antecipação da reforma de quem tem mais de 80% de incapacidade, a criação de uma bolsa de intérpretes de língua gestual portuguesa para garantir a acessibilidade de todos ao ensino superior, à saúde ou à justiça, à adaptação das salas para a audição de crianças nos tribunais ou à recuperação da carreira de guarda-rius. Estas negociações estenderam-se, como é sabido, para além do Orçamento de Estado e englobaram alterações ao Código Laboral e, muito em especial, para combater a precariedade no quadro da Agenda para o Trabalho Digno. Ao desenvolvimento da Lei de Bases da Saúde, através do Estatuto do Serviço Nacional de Saúde, ao Estatuto dos Provinciacionais da Cultura e até ao Código Penal, alargando a criminalização dos maus-tratos a outros animais, para além dos animais de companhia. Em todos os casos, repito, em todos os casos, o Governo empenhou-se e concretizou um esforço sério de aproximação aos diferentes interlocutores. Como sempre disse, tudo faremos no que estiver ao nosso alcance para assegurar a continuidade da nova situação política que iniciámos em 2016, para dotar o país de um bom orçamento para 2022 e assegurar, neste momento decisivo de recuperação, a estabilidade das políticas que nos permitiram virar a página da austeridade em 2015 e responder com solidariedade à pandemia em 2020 e 2021. Assim, tudo faremos para obter um acordo, mas não o podemos fazer a qualquer preço. Acabar com o fator de sustentabilidade para todas as reformas antecipadas significaria destruir a garantia de um sistema de segurança social público que respeite os antiguais pensionistas e garanta o futuro dos trabalhadores de hoje e das novas gerações. Um aumento em 2022 de 28% ou mesmo de 20% de uma nova versão no salário mínimo nacional é colocar em risco a recuperação e subsistência de milhares de micro, pequenas e médias empresas que enfrentaram a maior crise económica da nossa história e ainda enfrentam um quadro de múltiplas incertezas do fornecimento de componentes ao custo dos combustíveis. Não, não podemos pôr em causa essas empresas e os seus postos de trabalho. Pedem-nos um passo de mágica, mas não há passo de mágica que nos permita ultrapassar o sentido da responsabilidade, do equilíbrio e a defesa do interesse nacional. Não fazemos chantagem, ultimatos ou fechamos portas ao diálogo. Este debate na generalidade é, aliás, um bom momento para o prosseguir. E se as senhoras e senhores deputados o permitirem, a fase da especialidade é até o momento adequado para a discussão em detalhe de propostas e redações. Vamos consolidar os muitos avanços que já conseguimos. Respeitemos os portugueses que não desejam uma crise. Compreendamos o momento histórico que o país vive. Haja vontade política, criatividade e espírito de compromisso e nada justifica pôr termo à caminhada que iniciámos em 2016. Ainda há estrada para andar e devemos continuar. Da parte do Governo, senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, enquanto houver ventos e mar, a gente não vai parar. António Costa defendia que os principais objetivos da proposta do Governo são a recuperação econômica, aumentar os rendimentos das famílias e reforçar os serviços públicos. Há duas perguntas que se impõem ao apreciar uma proposta de Orçamento de Estado. A primeira é saber se têm as prioridades certas face às necessidades do país e dos portugueses. A segunda é saber se a proposta é coerente com a visão estratégica que temos para Portugal. A principal prioridade desta proposta de Orçamento é, inequivocamente, apoiar o crescimento e a recuperação económica do país através do investimento e do rendimento das famílias. Esta é, desde logo, uma proposta amiga do investimento e das empresas. Outra componente e essencial para a recuperação económica é o aumento do rendimento das famílias, seja por via do aumento de salários, seja pelo aumento das pensões e prestações sociais, seja pela redução geral da tributação em IRS ou pelo reforço de acesso aos serviços públicos. A segunda prioridade deste Orçamento é dar continuidade ao reforço dos serviços públicos, com o necessário destaque para o Serviço Nacional de Saúde e a Escola Pública, à qual dedicamos, além do mais, 900 milhões de euros para, ao longo do corrente ano letivo e do próximo ano letivo, desenvolver um plano de recuperação de aprendizagens que responda às necessidades das crianças e dos jovens afetados pelas sucessivas interrupções letivas durante o combate ao Covid. A terceira prioridade desta proposta é termos um orçamento de contas certas. Reduzir o déficit e a dívida não são um constrangimento, são um objetivo que conjugamos e articulamos com o aumento do investimento, o aumento dos salários, o aumento das pensões, o aumento das prestações sociais e a melhoria dos serviços públicos. não foram as contas certas que nos impediram de romper com a austeridade em 2015, nem de responder em força e com solidariedade à crise do Covid. São as contas certas que garantem a credibilidade internacional de Portugal, permitindo-nos ter poupado 3 mil milhões de juros da dívida face a 2015 e alcançar valores recorde do investimento contratado em 2018, 2019 e novamente em 2001 pela Aicep. São as contas certas que nos permitiram devolver a confiança aos pensionistas de que as suas pensões não sofrem cortes, devolver a confiança aos funcionários públicos de que as suas carreiras passaram a ser sustentáveis e o seu poder de compra anualmente assegurado. São as contas certas. O primeiro-ministro de Portugal afirmou que será ele quem liderará o PS se houver eleições legislativas antecipadas na sequência de uma crise política. Costa disse que da parte do PSD ainda se desconhece quem será o líder. O país tem na iminência de uma crise política. Uma verdadeira irresponsabilidade nacional. Acrescentar crise política à crise económica e social que vivemos, à crise energética que temos e à crise, à falta de matéria-prima que muitas empresas sentem é uma completa irresponsabilidade. E a irresponsabilidade, neste caso, Sr. Primeiro-Ministro, tem um rosto, tem um nome e os principais responsáveis é o senhor, é o governo e é o Partido Socialista. A responsabilidade é sua, Sr. Primeiro-Ministro. Foi o Sr. Primeiro-Ministro que há seis anos apresentou a geringonça dizendo que era uma solução estável e duradoura. Agora, verificamos que além da incompetência e de maus resultados, deu também lugar a uma crise e a uma instabilidade política. A responsabilidade é sua, Sr. Primeiro-Ministro. Foi o senhor que confiou no Bloco de Esquerda e no Partido Comunista como sendo partidos responsáveis. Afinal, vê-se com o tempo que nem apresentam soluções, não tenham visão de futuro como aqui o Sr. Primeiro-Ministro já o admitiu e não tenham responsabilidade política. A responsabilidade política é sua, Sr. Primeiro-Ministro. Foi o Sr. Primeiro-Ministro que há um ano disse que não contava e não queria nada do PSD em termos orçamentais. Uma atitude de arrogância inqualificável e que agora se vê de total irresponsabilidade. A responsabilidade é sua, Sr. Primeiro-Ministro. Foi o Sr. Primeiro-Ministro que ainda a semana passada permitiu mais uma machadada na concertação social. A forma como foram desrespeitados os líderes empresariais é totalmente inaceitável. É certo que o Sr. Primeiro-Ministro pediu desculpa, mas estes são casos em que não é pedir desculpa. De facto, as desculpas não se pedem, evitam-se. A responsabilidade é sua, Sr. Primeiro-Ministro. Foi o Sr. que ao longo destas semanas não foi capaz de de forma eficaz, de forma competente e com total capacidade levar com sucesso esta negociação orçamental e evitar a situação de crise. A responsabilidade é sua, Sr. Primeiro-Ministro. Foi o Sr. que ao longo destes meses e muitos meses não foi capaz de fazer reformas, não foi capaz de resolver os problemas e criou uma instabilidade política e uma situação que estamos num beco sem saída. E, portanto, eu termino perguntando, deixando uma pergunta que é também um desafio, Sr. Primeiro-Ministro. É agora que o Sr. Primeiro-Ministro vai assumir as suas responsabilidades? É que, de facto, é tempo de assumir as responsabilidades? Sra. Deputada Clara Marques Mendes, em democracia nunca há becos sem saída. Em democracia há sempre saída, há sempre saída, mas melhores, outras piores. A primeira boa saída é o orçamento ser aprovado e tudo continuar bem. A segunda saída é o orçamento não ser aprovado e temos de governar em dois décimos. A terceira saída, que não nos compete a nenhum de nós comentar, porque depende única e exclusivamente da avaliação, Sra. Exª e Sr. Presidente da República faça, haverá ou não haverá eleições? No que nos diz estritamente respeito, há uma coisa que lhe posso garantir. Nós assumimos todas as nossas responsabilidades, no entendimento de haver eleições ou no entendimento de não haver eleições. Havendo eleições, há uma coisa que pode ter por certa. A Sra. Deputada não sabe quem será o seu líder. Eu serei, eu sei que ser líder arei o meu partido nessas eleições e essa já uma enorme diferença em matéria de estabilidade. O Vice-Presidente da bancada do PSD de Portugal apontou António Costa e o PS como os grandes responsáveis pela crise política. Quanto ao PSD, considera ser uma alternativa ao caminho seguido com parceiros da extrema esquerda. O Sr. Primeiro-Ministro e o Sra. Geral do Partido Socialista são os grandes responsáveis por esta crise política. Ainda bem que chegou agora o Sr. Primeiro-Ministro, que assim já me permite falar consigo. Criou uma jeringonça que só existiu com o único objetivo desfazer aquilo que o Partido Socialista nos tinha trazido como morante da Troika. Criou um modelo de governação em que os orçamentos são negociados à linha e subordinados às exigências dos parceiros da extrema esquerda. Com a crise económica provocada pela pandemia e quando já era necessário fazer e não destruir o que estava feito, os protagonistas estão a fazer tudo para sair de cena. O país assiste a uma negociação onde a única prioridade de cada um dos partidos da jeringonça é ver como é que saem de um filme ou talvez de um pesadelo que ajudaram a produzir e a realizar. O momento que vivemos tem um nome e o nome é irresponsabilidade. Na verdade, a proposta do orçamento de Estado que o Governo apresentou na Assembleia é irmar mais seis orçamentos aprovados pelo Partido Socialista com apoio mais ou menos entusiástico dos parceiros da mesma esquerda. Este sétimo orçamento do Governo Socialista é um orçamento de continuidade que esquece totalmente a necessidade de recuperar o país e promover o crescimento. O exemplo talvez mais escandaloso do crescimento da carga fiscal nos últimos anos é vermos que a receita fiscal do imposto sobre produtos petrolíferos prevista para 2022 é de mais 1.265 milhões de euros face a 2015. Repito, mais 1.265 milhões de euros. E são os portugueses que suportam esta crescita da receita fiscal do Estado com o Governo sempre a anunciar o fim da austeridade. E perante uma crise energética com dimensões brutais o Governo andou a se olhar para o lado e a brincar com os portugueses negando a realidade ou criando soluções que demonstram a ausência de compreensão sobre a vida diária dos portugueses. Outro exemplo é a opção do Governo de injetar na TAP mais 990 milhões de euros em 2022 depois de ter injetado 998 milhões este ano e 1.2 mil milhões do ano passado dinheiro dos contribuintes que ninguém sabe se vai ficar literalmente a voar caso a companhia não consiga sobreviver é só injetar dinheiro sem que o Governo consiga garantir a viabilidade são demasiados os sinais de que o Orçamento de Estado para 2022 vai ou ia no sentido errado e numa trajetória que transforma o objetivo da convergência europeia num lugar cada vez mais inalcançável. Para o PSD este Orçamento não está à altura das necessidades de reparação do país é mais uma vez uma oportunidade perdida é um bom Orçamento para Portugal e para os portugueses é um Orçamento que obviamente conta com o voto contra do Partido Social Democrático. O secretário-geral adjunto do PS alertou que em um eventual chumbo na generalidade da proposta do Governo do Orçamento do Estado será uma irresponsabilidade política. O chumbo trará graves consequências para o país. O voto contra é uma irresponsabilidade porque tem graves consequências. Dificulta como hoje bem lembrou a Associação Nacional de Municípios Portugueses a execução dos fundos europeus fragilizando as condições de recuperação económica e social. Dificulta o combate ao trabalho precário. Debilita os instrumentos de combate à pobreza e às desigualdades e faz perder a oportunidade de realizar uma ampla redução da carga fiscal para as classes médias, para as famílias com filhos e para os jovens no início da sua atividade profissional. O governo e o seu primeiro ministro António Costa têm mostrado uma irrepreensível cultura de humildade democrática, diálogo e de abertura. Por isso mesmo, foi possível ir além da proposta de orçamento. de orçamento. Alargou e densificou matérias de uma renovada agenda política como a criação do Estatuto do Serviço Nacional de Saúde, a agenda para o trabalho digno e a criação do Estatuto para os profissionais da cultura. A proposta de orçamento vai muito mais longe do que as anteriores. Corresponde às necessidades das pessoas e às prioridades do país e é responsável em termos orçamentais. E assim como aconteceu em 2017, em 2018 e em 2019, estima um crescimento acima da média europeia, permitindo convergir mais do que os restantes países da União Europeia. O secretário-geral comunista de Portugal acusou o governo de ter considerado apenas as propostas apresentadas pelo PCP no âmbito do orçamento do Estado de 2022. Defendeu que o salário mínimo nacional continua abaixo daquilo que o país precisa. O ponto a que chegamos hoje é conhecido. Recusando reconsiderar a resposta global que propusemos, o governo considerou apenas isoladamente algumas das propostas do PCP. O exemplo do salário mínimo nacional confirma que não foi por falta de persistência ou abertura do PCP para que fossem encontradas soluções. Desde 2020 que o PCP tem a sua proposta apresentada de aumento do salário mínimo nacional para os 850 euros. Desde março deste ano que o governo fixou o objetivo dos 705 em 2022 e 750 euros em 2023. Entretanto, em Espanha o salário mínimo está a caminho dos mil euros. Na Alemanha anunciou-se agora para 2022 um aumento de 400 euros fixando o salário mínimo em mais de 2 mil euros. Portugal arrisca-se a ficar ainda mais para trás numa questão de inegável importância económica e social. Às centenas de milhares trabalhadores com um salário de 705 euros o que lhe resta se quiserem ter o luxo de sonhar com o direito à habitação. Ou como podem os jovens casais decidir em liberdade ter filhos com este salário? E o seu vínculo precário? Não há futuro para um país baseado em baixos salários. Propusemos ao governo a fixação do salário mínimo nacional em 800 euros em 2022 e 850 euros em 2023. Chegámos mesmo a propor que se começasse o ano de 2022 com 755 euros. O governo manteve a mesma proposta que tem desde março não saindo da posição inicial numa matéria desta relevância. O país precisa de soluções e o PCP bate-se por elas mas convenhamos Sr. Primeiro-Ministro que não é com as opções que o governo fez e faz que havemos de conseguir tirar o país da difícil situação em que se encontra. Sr. Deputado Jornalino de Sousa isto são ganhos efetivos são progressos efetivos e que resultaram do trabalho conjunto que vemos desenvolvendo desde julho até agora. E eu acho que é ninguém compreende no país as pessoas a quem nós respondemos não conseguem compreender como é que se pode votar contra como é que se pode inviabilizar um orçamento que inicie a gratuidade das creches que tem este aumento extraordinário das pensões já em janeiro como é que tem este progresso no regime fiscal e como é que permite um aumento geral na administração pública e como é que permite continuar a progredir nas carreiras da administração pública eu acho que ninguém lá fora vai conseguir compreender a nossa posição obviamente o salário mínimo será sempre inferior àquilo que qualquer um de nós desejava e por isso temos de ter uma medida relativa para saber se o copo está a encher ou se o copo está a esvaziar os 135 euros que propõem para chegarmos aos 850 era fazermos num só ano até aos 800 desculpe até aos 800 euros era fazermos num só ano um aumento superior um aumento idêntico ao que fizemos ao longo dos 4 anos da anterior legislatura e o que eu lhe pergunto sinceramente Sr. Deputado e eu pergunto sinceramente Sr. Deputado se tem a certeza que as micro pequenas e médias empresas que saem da crise económica mais profunda que estão numa dificuldade imensa para resistirem podem neste ano sofrer um choque salarial desta natureza Dezenas de brasileiros juntaram-se em frente ao Hospital de Santa Maria em Lisboa para protestar contra a presença do Ministro da Saúde do Brasil O governante participa numa conferência sobre a resposta do Brasil à pandemia da Covid-19 Para nós é estarecedor o atual ministro brasileiro ser condecorado numa faculdade de medicina importante como é a faculdade de medicina que compõe fica dentro do Hospital Santa Maria uma faculdade de referência e para a gente foi estarecedor quando a gente ficou sabendo de uma aula magna proferida por um ministro que está sendo indiciado por crime no Brasil no mínimo por negligência ele é um dos responsáveis pelas 600 mil mortes que aconteceram no Brasil ele se opôs e ainda hoje se opõe ao uso de máscara que é o princípio básico da proteção então assim é muito além de estarecedor para nós da comunidade brasileira é preocupante no nosso ponto de vista para a sociedade portuguesa que tipo de pessoa ou de ética pessoal Portugal está querendo mostrar que acolhe então no limite para nós estarecedor enquanto brasileiros é até uma afronta e desrespeito à população brasileira é um descaso com as 600 mil mortes porque ele é o representante desse governo e ele não só é o representante mas ele compactua com as ações desse governo ele se omite ele se exime ele não se opôs à indicação desse governo genocida do Bolsonaro quando o Bolsonaro fica falando de uso de cloroquina então assim para nós é inconcebível para nós e aí quando a gente ficou sabendo que a faculdade de medicina ia fazer essa honraria porque para nós é uma honraria profirir uma aula magna é uma honraria nós nos mobilizamos imediatamente para dizer não nós brasileiros não concordamos com isso e através do coletivo Andorinha no qual eu faço parte a gente enfim pediu uma informação para o diretor da faculdade de medicina ponderando essas questões e até o exato momento a gente não teve nenhuma resposta o que a gente teve de resposta foi o que a gente leu na imprensa de que ele teria dito na imprensa que o Brasil era um país irmão e que portanto era um ministro de um país irmão e que ele ele Queiroga escolheu o tema da palestra mas o que é isso? não consigo não consigo entender quanta falta de ética né então se um ministro nazista vamos supor que um ministro nazista viesse da Alemanha a faculdade de medicina ia abrir as portas e ia dizer olha a gente não tem responsabilidade com o tema que esse ministro vai falar tem sim Olívio dos Santos da Associação Timor-Furac vai participar na Exposição Internacional de Música realizada no Porto Portugal A representante de Timor-Leste da Associação Timor-Furac viajou para Portugal no passado dia 21 para participar na Exposição Internacional de Música dos Palop e Timor-Leste O evento decorrerá entre os dias 27 e 31 de outubro no Porto Irá contar com a presença de seis produtores e as entes musicais dos Palop e de Timor-Leste Participar na Uomex vai ser uma oportunidade única para estes participantes dos Palop Timor-Leste conhecerem outros produtores e artistas internacionais Além disso irão apresentar os seus trabalhos e portofólios artísticos bem como promoverem a riqueza musical dos seus países A Uomex é o maior encontro musical internacional e culturalmente diverso do mundo É também a maior conferência do cenário musical global com feira de negócios palestras filmes e pequenos concertos de showcast Com mais de 2.500 profissionais de 90 países envolvidos A Uomex é a plataforma de networking número 1 para a indústria da música mundial O seu espectro musical é incomparável no mercado de showcast internacional Varia do mais tradicional ao novo underground local e global abrazendo música popular raízes jazz culturas locais e da diáspora Engloba igualmente sons urbanos e eletrônicos de todo o mundo A participação dos seus produtores e as entes musicais é financiada pelo projeto da União Europeia ProCultura Foram as informações dadas nesta edição Até a próxima Legenda Adriana Zanotto